Música Para o primeiro porta garfo vocês vão precisar do molde da botinha do papai noel que eu vou disponibilizar lá no blog para vocês Passe para o EVA vermelho e repita o processo duas vezes Pegue a cola quente e una as duas botinhas, deixando a parte de cima livre Música Com o EVA branco passe as outras partes do molde da botinha do papai noel Em seguida é só colar na botinha de EVA que nós acabamos de fazer Música Pegue uma cola ou uma tinta em bastão e faça a costura em volta da parte branca Música Para o segundo porta garfo vamos fazer um papai noel e eu vou deixar também o molde disponível lá no blog Vamos começar passando para o EVA vermelho onde vamos fazer a parte de trás do papai noel E a parte da frente onde vamos começar a encaixar os outros EVAs Música Com a cola quente vamos unir as duas partes do papai noel do EVA vermelho Deixando a parte de cima livre Música 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 Com os EVAs de cores correspondente vamos começar a montar parte por parte até formar o papai noel O molde vai estar explicativo lá no blog Música 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 Quando o papai noel estiver montado pegue uma caneta de ponta fina e faça seus olhinhos Com uma cola com glitter vamos passar em toda a parte branca do chapéuzinho do papai noel E também no seu pompomzinho Música 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 Música